Boa tarde, Jarmin. Tudo bem com você? É uma felicidade que nós estamos aqui hoje reunidos nessa grande mobilização que nós estamos. Agradeço de coração. Meu nome é Maria Francisca, sou de Piranhas, Alagoas. Sou agricultora, também sou presidente do Banco de Semente. E estamos aqui também, todo mundo junto, todo mundo reunido pela luta só. Muito obrigada que você ajudou para que esse evento acontecesse. Muito obrigada.